Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso simulado sobre a lei orgânica do município de Padre Paraíso. Minha sugestão, antes de assistir a correção em vídeo, tenta resolver as questões. Na sua área do aluno, ali nos materiais do curso, você vai encontrar o arquivo em PDF com as 40 questões para tentar resolver. E na correção em vídeo, neste e nos próximos vídeos, eu vou comentar cada uma das questões com vocês. Eu acho legal que vocês tentem resolver as questões antes, porque aí, quando eu apresento a correção, vocês já sabem do que eu estou falando, vocês já pensaram, já tentaram resolver a questão. Até porque no dia da prova você vai ter muitas questões para resolver também. Bom, chega de papo, vamos ao que interessa. Primeira questão sobre a lei orgânica. Poderes do município. Tem uma pegadinha que as bancas adoram fazer, que é a seguinte. Os municípios possuem apenas dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção. Não existe poder judiciário no município. O poder judiciário, ou ele é estadual, ou ele é federal. Nenhum município do Brasil possui poder judiciário. Os municípios têm dois poderes. A União e o Estado, que terão os três poderes. Então, quando você pega a Constituição Federal para estudar, você vai encontrar esses três poderes. Agora, quando você pega a lei orgânica de Padre Paraíso para estudar, você vai encontrar apenas dois poderes. O legislativo e o executivo. Então, nessa primeira questão, a letra C é a nossa resposta, de acordo com o artigo segundo, aqui da lei orgânica de Padre Paraíso. A nossa segunda questão envolve os requisitos para a criação de distritos, que estão no artigo sexto da lei orgânica. Os requisitos para que se crie um distrito são ter no distrito população, eleitorado e arrecadação de um quinto daquilo que é exigido para criar um município. E que exista na povoação-sede, pelo menos, 50 moradias, 50 casas, escola pública, posto de saúde e posto policial. Atendidos esses requisitos, é possível criar um distrito no município de Padre Paraíso. Vamos dar uma olhadinha nas questões? A primeira está certa, olha só. População e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para criar um município. Isso. Segundo, existência de pelo menos 50 moradias, escola, posto de saúde e posto policial. Também está certo. Terceiro, haver pelo menos dois vereadores do município com residência fixa no distrito. Nada a ver. Isso não é necessário. Eu inventei isso aqui. A 1 e a 2 corretas, a 3 estava errada. Letra B, o gabarito, conforme artigo 6º. Vamos adiante para a terceira questão. Ao município, compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente. Atenção, o artigo 10 traz uma lista de competências privativas do município e o artigo 11, competências comuns. Na hora da prova, a banca pode misturar umas com as outras ou inventar outras coisas. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Primeiro, legislar sobre direito do trabalho. Em algum momento, a lei orgânica diz que o município vai legislar sobre direito do trabalho? Não, eu inventei isso aqui. Pessoal, legislar sobre direito do trabalho, só a União pode fazer. Os municípios não podem legislar sobre direito do trabalho. Então, a primeira está errada. Legislar sobre assuntos de interesse local. Essa está certa. Dispor sobre serviços funerários e cemitérios. Também está correto. Então, 2 e 3 corretas, a primeira estava errada, letra D é o nosso gabarito, apenas 2 e 3, de acordo com o artigo 10 aqui da lei orgânica. Pessoal, esse artigo 10 cai muito em provas, tem muita chance de vir uma questão na tua prova sobre ele, então é essencial que vocês estudem e revisem os artigos 10 e 11 da lei orgânica. A questão 4 fala sobre vedações ao município, algumas proibições aqui ao município. Primeira, o município não se mete com religião. É, o município não pode criar uma igreja, nem dar dinheiro para ela, subvencionar, nem atrapalhar o funcionamento delas. O município não se mete com religião. Essa primeira é verdade. É proibido ao município, conforme o artigo 13. Manter publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Será que isso aqui é proibido ao município? Não, não é. A publicidade feita com dinheiro público é para isso. Caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então está errado. Sabe o que é vedado ao município? É manter a publicidade de atos que não tenham esse caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então eu fiz, inclusive, um mapa mental sobre isso. A publicidade feita com dinheiro público tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E dela não pode constar a promoção pessoal. Não pode conter nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal com dinheiro público. É isso. Pessoal, então a segunda está errada. Isso não é vedado, isso é permitido. E a pergunta é o que é vedado, o que é proibido. Terceiro, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. É isso, é vedado. Todos os brasileiros têm os mesmos direitos, nenhum tem preferência. No concurso público agora de Padre Paraíso, tem alguma preferência para quem já mora no município, para quem nasceu no município? Não. Todos são iguais. Quem for melhor na prova fica com a vaga. Então, 1 e 3 corretas, a 2 estava errada. Letra C é o gabarito nesta questão. Vamos adiante. E a quinta questão é uma questão fácil, mas que você não pode errar na prova. Porque se ela cair em prova e cai isso em prova, muita gente vai acertar e você não pode perder esse ponto. E aí você tem que lembrar que no município de Padre Paraíso tem 13 vereadores. Letra D é o gabarito conforme artigo 14. A questão 6 envolve as condições de elegibilidade para o mandato de vereador. Para ser vereador, o artigo 17, parágrafo único aqui da Lei Orgânica de Padre Paraíso, diz que é necessário ser brasileiro, estar no exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral na circunscrição, filiação a um partido político, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Tem que saber escrever o próprio nome. Pessoal, esses são os requisitos para ser vereador. E aí, vamos dar uma olhadinha na questão? Primeiro, ser brasileiro nato. Será que é necessário ser brasileiro nato? Não, pessoal. O brasileiro, de acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, pode ser nato ou naturalizado. E, para ser vereador, não precisa ser brasileiro nato. A Constituição Federal diz que tem uns cargos que só o brasileiro nato pode ocupar. Presidente da República, ministro do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, diplomata. Esses cargos, somente o brasileiro nato pode ocupar. Os demais cargos, inclusive prefeito e vereador, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Então, é errado afirmar que é uma condição de elegibilidade ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro, pode ser nato ou naturalizado. A primeira assertiva está errada. Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, não pode estar com eles suspensos. E filiação partidária, tem que estar filiado a um partido. A 2 e a 3 estão corretas, a primeira está errada. Letra D é o nosso gabarito nessa questão. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer a nossa primeira pausa e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar a correção das questões sobre a lei orgânica aqui do município de Padre Paraíso. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.